Parceria Público-Privada inaugura a Ecoponto em Cantagalo As notícias e informações de Macuco O quadro político da região em meio aos escândalos de corrupção Ricardo Silva fala do esporte na região Basquete e superação em Conceição de Macabu Em homenagem ao Dia do Veterinário, uma entrevista com destaque da área Isso e muito mais a partir de agora no Jornal do Interior Olá! Olá! Uma parceria entre a AM Reciclagem Concessionária de Energia e Prefeitura de Cantagalo Inaugurou nesta terça-feira o Ecoponto da cidade Foi inaugurada nesta terça-feira o mais novo Ecoponto da região A iniciativa conta com a parceria entre a AM Reciclagem, Prefeitura de Cantagalo e ENEL Concessionária que administra o fornecimento de energia A iniciativa visa a conscientização da população em reciclar De acordo com o diretor da empresa de reciclagem Há uma satisfação em executar o mesmo trabalho que já é feito no município vizinho A gente fica satisfeito, né? Porque conseguimos em Cordeiro, conseguimos agora em Cantagalo Era um troço muito esperado pela gente Já tinha uns 4, 5 anos que a gente estava tentando fazer isso aqui em Cantagalo Você entendeu? E a gente, nós da AM Reciclagem, ficamos muito religiões e ados Por ter conseguido essa parceria, entendeu? O próximo agora, se Deus quiser, é Macuco daqui a um mês Já para o secretário de meio ambiente da cidade O projeto trará mais importância no descarte dos resíduos da população Hoje as pessoas não tem muita preocupação com relação aos resíduos, aos seus lixos Eles colocam em qualquer lugar, jogam em qualquer lugar E eu acredito que com esse projeto que você pode trocar esse lixo pelo desconto em sua conta de luz Eu acredito que eles vão aderir com certeza a esse projeto E vão estar aqui trazendo seus resíduos para fazer a troca Para o prefeito Guga de Paula, o povo cantagalense será o maior beneficiado pela parceria O chefe do executivo também lembra de quando foi secretário de meio ambiente de Cantagalo O povo que ganha, né? Trocar lixo por energia Tudo que você vira ali, o cartãozinho recebe o cartão É um prazer muito grande eu como prefeito estar aqui lançando isso aqui na minha cidade hoje Você viu ali que na maquininha lançou ali o lixo reciclado, o lixo sódido No caso o papelão, o latinho, o alumínio E já recebe o crédito na mesma hora ali a pessoa já descontada naquela conta de luz dela E pode também, quem não quer, pode doar para instituições de caridade É outra vantagem E menos lixo para o nosso município As preocupações nossas na época, quando meu pai era prefeito e eu era secretário Era sobre reciclagem Coisa que está acontecendo hoje, né? Eu fico muito alegre de estar aqui hoje, mais uma vez Tendo resultado de coisa que foi lançada em 2000 E hoje nós conseguimos chegar, ainda falta muito ainda, mas vamos conseguir O ecoponto está localizado no prédio do antigo polo do CEDEJ Anexado à Secretaria de Meio Ambiente, em pleno funcionamento Resta a população se conscientizar de que o seu lixo tem valor Fica aí a conscientização das pessoas, né? E Luan Barone está chegando com as notícias e informações de Macuco Seja muito bem-vindo, Luan Barone Olá, Kevin! Amigos da TV Interior As informações dessa semana para a TV Interior aqui de Macuco são A Secretaria de Educação informa Que a festa literária irá acontecer aí no final de setembro E terá, claro, a cobertura da TV Interior Em relação à área da saúde, na estratégica básica de saúde do bairro da Barreira As marcações para o médico doutor Luiz Fernando foram mudadas Antes eram todas as terças-feiras e as pessoas eram atendidas às quintas Agora a agenda está aberta durante o mês inteiro E não tem mais necessidade de fazer filas de madrugada Estas são as informações de Macuco Luan Barone Para a TV Interior A sua segunda casa é aqui Obrigada, Barone Na sequência você vai ver as notícias de Conceição de Macabu E os destaques do esporte na nossa região E a gente vai ver as notícias de Conceição de Macuco